Boa noite, sapucaí! Quem chegou foi a escola de morro, escola de favela, a escola cultural e a estação primeira de banqueira! Alô, banqueira! Agora é a nossa vez! Gente, vem! Vem comigo! Vamo lá, minha rapaziada! Vamo lá, meu menino! Repaguei, ôiá! Repaguei, maninha! Todo verde contra o grito é toda preta, né, rainha? Repaguei, ôiá! Repaguei, maninha! Todo verde contra o grito é toda preta, né, rainha? Epa, rei, ôiá! O sábado foi morar, onde o rio foi saiano? O sábado foi morar, onde o rio foi saiano? O sábado foi morar, onde o rio foi saiano? O sábado foi morar, onde o rio foi saiano? Ei, da gente aqui verá, na ladeira! Dois vezes se até a chébandeira! Ei, chama! O sábado foi morar, onde o rio foi saiano? Epa, rei, ôiá! Epa, rei, ôiá! O sábado foi morar, onde o rio foi saiano? Epa, rei, ôiá! Epa, rei, ôiá! Epa, rei. O sábado foi morar, onde o maior do foguete, né, meu, é, né, v E o arco está no peito, o arco está no peito, direita e olhe o churro. Mas o poder deixou, a batalha e o churro, não me deixou. E o arco está no peito, o arco está no peito, direita e olhe o churro. Deus adorou ele, o que eu vou, meu ameiro, meu irmão, orou a de preto. Não foi todo, sem poder, sem o marco é, eu vou, seu de marco. Na dança e no mar, sem o arco está no peito, direita e olhe o churro. Quando a gente vai no gelo, é para a volta, até a gente vai se torcer. O seu divino, o seu poder, o arco está no peito, direita e olhe o churro. O seu divino, o seu divino, o seu parê, o seu abençoado. O seu divino, o seu divino, o seu divino, o seu divino. Música 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 Música